MÚSICA 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 Meu Deus, mas a minha mãe não tô tão estranha, nem parecia que era ela que tava montando. Às vezes é dia, Maria. O animal não deve ter cooperado. Se a capeta tá me explicando que, dependendo do animal, até um campeão cai assim que cedo grande. Pode ser, filho. Eu tô achando muito esquisito. É que dois campeões, como a Zé e a Ana, têm escrito ao mesmo tempo a se sair mar na arena. É muita coincidência. Pode ser também, né? Nenhum dos dois é feliz. Só olhar na cara deles pra ver isso. A peça de garoto segura, barbá, caralho de atenção. O que que é isso, linda, 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 linda? Qual o negócio que você for? Qual é o fim de campeão? Qual é o fim da sua comida, touched on Danger With Novo? Qual é o primeiro time da sala das balas, uma sala de balas, uma sala de balas, uma sala de balas. Repite do meu, repite do meu. Na com journalia também estrada, foi o momento que a vontade do futebol, é o futuro amigo. Na backing do lado, a conta do futebol, continua no meu. Sai da minha banheira! Não. Sai da minha banheira! Não vou sair, não! Sabe por que que eu não vou sair? Sabe? Porque eu mereço estar aqui dentro, Dolores. Porque eu sou campeão e quero ser tratado como campeão. Por que que você não aproveita, Dolores, hein? Se acalma e vem comemorar com o campeão aqui dentro. Vem, vem comemorar comigo. Vem, Dolores. Vai dizer que você não gostou. Eu vi que você tava toda orgulhosa lá no palanque. Dando a cena pra todo mundo na hora que eu recebi o prêmio. Vem pra cá, vem. Vem pra cá, Dolores. Você que eu não mereço um beijinho. Vem lá, minha. Você é uma pessoa nojenta. Todo mundo acha você nojento. Sabia disso? Vai ter que comemorar sozinho. Porque nem aquela caipira da Malvina vai querer comemorar com você. Campeão? Sabe quando é que você vai ser campeão? Nunca. Você não tem classe pra ser campeão. É, né? Ele tá comemorando o primeiro prêmio dele. Né? E agora? Hã? O que que você vai fazer? Qual vai ser o seu próximo passo? Hã? Porque a única esperança da sua vida... O que ia fazer... Com que você não acabasse na solidão... Você jogou fora. Você jogou na lata do lixo. Teu filho... Teu filho... Kid Daniel... Famoso Kid Daniel... Jogou seu filho... No lixo. E agora? Agora você tem que esperar. Essa tua vitória... Essa tua vitória... É apenas o começo. É só o começo. Só que daqui pra frente... Não vai lhe sobrar nada de glória. Ouviu? Daniel... Daniel... Sai daqui! Sai daqui! Sai, essa bruxa! Sai daqui, essa bruxa! Sai daqui, essa bruxa! Essa bruxa! Sai daqui! Ele paga qualquer preço... Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Sai! Sai daqui! Vive a vida pela vez, em qualquer lugar nenhum Eu só posso estar bem, mas... Eu só posso estar bem! Sai daqui! Eu só posso estar bem! Sai daqui! Sai! E a gente não vai se ver de novo? Você sabe que eu vou estar em Jaguarina, né Maurício? Quando você quiser só me procurar Agora, se você e a sua mulher se entenderem, não fica preocupado não Segue o seu caminho que eu vou estar seguindo-me Vai com Deus! O Maurício já foi embora? Já! E o Werner vai amanhã, né? É, ele vai logo depois da inauguração da escola de peões Como é que você está? Tô bem É verdade, eu tô bem Eu tava pensando quanta coisa aconteceu aqui nessa cidade Foi aqui que a gente se conheceu direito E eu realmente me tornei a sua filha Eu tô sentindo uma coisa que eu nunca senti Mesmo o Werner indo embora e essas coisas acontecendo tão rápido Eu tô me sentindo segura É tão bom ter uma mãe É tão bom ter você, mãe Você não imagina como é bom E você não imagina como é bom ter uma filha Te amo, viu? Muito mesmo Te amo 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Um dia danado Deixei o meu povo de muitas despedidas Hoje é o dia em que as três caravanas de rodeio Estão deixando esta santa e bela Catarina, rumo ao grandioso estado de São Paulo Meu Brasil Prepara meu povo Prepara o seu coração Para um dia Reio de muita emoção Aperte o cinto Bom gente, eu nunca fui te falar muito Eu sempre gostei de economizar as palavras Até ficar jogando palavras fora Hoje eu tenho Uma coisa que eu gostaria de falar sobre a escola Desde que eu comecei a minha vida de peão Eu sonhava em criar uma escola como essa Porque eu ficava pensando que Se eu não tivesse esse gosto pelos rodeios Essa paixão pelos cavalos, pelos touros Podia ser um garoto desse largado pela rua Porque Eu nunca, nunca fui rico Aliás, pelo contrário Eu sempre fui um rapaz pobre E se eu não fosse a gorda Minha mãe adutiva Podia ser um desse menino largado pela rua Se Deus não colocasse no meu caminho essa moça A gorda que eu amo tanto É minha paixão pelos rodeios E depois Quando a gente estava passando pela Chapada dos Guimarães Eu encontrei um peão chamado Mané Cocho Que me despertou assim para a vida Uma coisa muito importante Que é acreditar no que a gente sonha Ele me falava que Um homem quando sonha Ele é um homem que vai se tornar grande Porque o sonho é o combustível da história Eu achei muito bonito isso Ele me fez acreditar mais ainda que Eu podia conseguir Fazer o que eu estava sonhando Colocar em prática Enfim, o Mané foi para mim Como um pai que Que eu não tive nessa vida Então eu quero dedicar essa escola aqui Para ele Para o Mané Cocho E para todos esses meninos que estão junto com a gente Porque hoje Mais do que nunca Eu tenho a certeza que Se deram uma chance para esses meninos Daqui Podem surgirem Médicos Advogados Engenheiros Escritores Poetas Peões Enfim O que eles quiserem Então Eu quero que essa escola Dê essa chance para esses meninos E além dessa Cada vez outras E outras escolas cada vez melhores E permitam esses meninos Se realizarem Encontrarem a felicidade Foi isso Pelo piato Pelo piato Eu tenho certeza que ele está aqui com você, Zé O meu Mané está aqui Em minhas veias tempestades Eu viajo em nuvens de fogo Estradas, campos e cidades Sou relapador nos olhos do povo Tão luz da noite Estrelas A risca no cacho dos cavalos Nosso caminhão iluminado É constelação Como é pra dragão durado É foguê É mordeiro e canção Essa caravana É luz e canção Pela cadete Riscando o céu Não deixa morrer Sonho de amor Diz que resiste Uma paixão Constante e terça Com a mão do sol Não espalha Somente mulher O branco e negro O raio do rosto Você, meu amor Vai embora Vai também com você A alegria E o vaqueiro Que muito adora Sem você Só terá melancolia Nem as flores Terão mais beleza Nem a lua Terá mais encanto Sem você Haverá só tristeza E o sorriso Transforma-se em pranto O Brasil Meu coração é um canarinho bem na palma da tua mão Vou nas asas e o roxinol Como um padrão de galingalho brinca livre no teu quintal Vou nas asas e o roxinol voa Só nós dois aqui andorinha e bem de mim Teus lábios de mel e um beijabô Quem não sentiu ser um pássaro Quem não sentiu ser um pássaro Quem não sentiu ser um pássaro do amor Vou te mandar uma mensagem pelo tom do meu olhar Vou nas asas e o roxinol Escola de peões, mané coxo Quando ela e o Armando me ligaram Eu nem acreditei Você nem imagina, Zé, a minha emoção Até a senhora aqui hoje foi o maior presente que eu podia ter recebido Mas foi tudo ideia da Sofia, Zé Eu só ajudei a encontrar a dona Antônia E fazer essa surpresa toda Né, dona Antônia? Bom, agora deixa eu levar a dona Antônia Para conhecer a escola por dentro Porque eu tenho certeza que ela vai gostar Por favor Com licença Até já Sofia Obrigado, viu? E sem tua ajuda essa escola não ia sair Sou eu que nunca vou esquecer, Zé Eu tô muito feliz Eu sou muito feliz com você Foi muito bom a tua mãe não ter vindo Não ia fazer bem pra ela ver o Zé Trovão e a Sofia juntos Ainda mais do jeito que eles estão É, é o melhor, né? Mas ela faz que não se importa Mas tudo que ele faz, ela se importa e muito É Mas ela me tem E eu vou ficar com ela E vou fazer tudo o que eu puder pra ela ser feliz Igual ela vai ficar comigo quando você estiver viajando Mas isso vai passar logo Daqui a pouco eu já tô indo pra Jaguariú Não vai ser esse pouco tempo que vai separar a gente É Não sei Eu te amo, velho Eu também E aí, tá tudo certo? Tudo certo Tem até apresentador aí Tamo esperando as suas ordens É, e a piazada toda tá animada aqui só vendo Tá certo, Chico Então já avisa eles pra se preparando já Que daqui a pouco a gente vai pro rodeio Tá certo, Zé Amada E aí, tá se dando bem com o Chico? Tá Tô Gente boa, né? Bom, agora me diz uma coisa, Tavinho Eu tinha falado pra você ficar aqui Pra você cuidar da escola Mas isso é do seu gosto? Você quer? Você quer fazer isso? Quero, Zé Quero sim E, inclusive, acho que vai ser bom pra mim, sabe? Ficar um tempo por aqui Tô precisando pôr as ideias em ordem, sabe? Também não quero ficar vendo a Malvina toda hora, né? Mas não demora muito Tô chegando lá, hein? Jaguariúna Eu, Pedro Piá Ah, e uma carroça assim, ó Não, assim Cheia de goiabada Vai dar boa, né? Dá cascão Você não muda mesmo, né? Ha, 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 ha Yeah Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Ó Tá aqui Ah, vem entregar pro Zé Ele vai gostar tanto, Rude Não, não, Sofia Eu tô aqui só de passagem Você diz pra ele Que essa é a minha primeira contribuição E que, com certeza Eu vou continuar mantendo essa escola todo mês É, Rude Você não é nenhuma madre Tereza de Calcutá Mas também não é nenhum monstro Ah, que isso, Zé Que isso Você, hein? Você que parece estar muito bem, né? Depois que esse pessoal aí dessas companhias chegaram por aqui Esse Zé Trovão Você tá com uma carinha que chega até Dá uma invejinha Que a má faz bem, Rude Tô vendo E você com a Dolores Ah, Dolores Dolores, ela me diverte, Sofia Eu também devo divertir muito a Dolores A Dolores é o É o tipo da mulher Que se apaixonaria por qualquer homem Que tivesse uma conta bancária Acima de 50 milhões de dólares Ou seja Não dá pra confiar nem um pouquinho Infelizmente Tá Deixa isso pra lá Hum Becada O raio do o Toro vira aquela marte Rodo piando no pó Estouro rasga a quebrada O laço amarra sem dó Careta não veta a estrada Suor escorre pela cara Valente é pouco na vara Quem laçar não anda só O boquê está chegado aqui e ali Vejo por outra boca Sabe da última? O que foi? Acabei de falar com o Ruth Olha lá, olha lá Cuidado aí, cuidado aí O Ruth? Mas como ele está aqui? Eu não vi Onde é que ele se encontra, aquela figura? Mas não importa, não importa A novidade é que o filme, lógico Não foi aceito nas seleções dos festivais Mas ele já tirou de letra Adivinha o que ele vai fazer? O que? O festival de cinema Só dele aqui em Joinville Tá, tá bom Por mim, eu não quero nem saber Graças a Nossa Senhora dos Escritores Incautos Amanhã a gente vai estar fora daqui E livre das garras desse milionário Excêntrico, esquizofrênico e enlouquecedor Graças a Deus O que é o pinto? O cavalo apronta o tempo O soro vira aquela marte O soro rasga A quebrada O lógico Amarra sem dó Um boqueiro tão ligado aqui a mim Um beijo por outra O cowboy vai por aí Um boqueiro tão ligado Aqui a mim Um beijo por outra O cowboy vai por aí Tira o leite de madrugada Tira o leite e dá vaca malhada Tira o leite e madrugada Tira o leite e dá vaca malhada Tira o leite e dá vaca malhada Tira o leite e dá vaca malhada Eu queria te dar um presente A primeira viola do meu mané Eu quero que ela lhe dê inspiração para aguentar os tombos da vida Eu quero que ela lhe traga as alegrias que um dia o meu mané viveu Eu quero que das cordas dela você faça a função mais linda Com as notas brotadas do teu coração Eu queria fazer uma pergunta para a senhora Não quer nem que a senhora fique brava comigo por causa disso Eu queria saber se a senhora está precisando de alguma coisa Se a gente pode te ajudar em alguma coisa, qualquer coisa que for Não estou precisando de nada não, Zé Estou em paz, estou bem Verdade? Verdade Lembra quando o meu mané morreu Eu te dei aquela viola E falei para você tentar cantar a tua música Não importando se fosse alegre ou triste O que importava era que fosse tua Lembra? Como é que eu posso me esquecer disso? Pois você está fazendo a música linda da tua vida, Zé Não perde nunca essa luz que você tem Se eu continuar encontrando pessoas como a senhora, como o mané por esse mundo aí Não vou perder nunca isso Eu posso te pedir um favor? Claro Se você não puder me atender, eu vou te compreender É que eu estou vendo aqui essa estátua Essa escola Aqui tem um pouco do meu mané Da vida que ele sempre amou como peão Eu posso ficar aqui? Eu posso ajudar a cuidar dessa escola, Zé? A senhora precisa perguntar isso? Essa escola aqui Ela é sua Do seu mané, Zé E aí E aí Melhor A raiz é trovão, diz a sabedoria Tudo que acontece hoje, aconteceu um dia Se esse mundo é o nosso pai, o tempo é a magia Que constrói a direção, sem medo e nem poesia Viver é a nossa alegria, seguir é a nossa missão E tudo se resume a estar aqui um dia e no outro dia não Ana Raiz é trovão Ana Raiz é trovão, mulher e valentia Um conhece a direção, a outra estrela guia Um caminha pela luz e a outra se alumina São as cores do destino que os diferencia Um dia, um dia, um dia Que nasce do seu coração e tudo se resume Na hora da aurora, hora do parão Ana Raiz é trovão Ana Raiz é trovão, quem disse que sabia Onde andará o vento quando é calmaria Quem decide essa questão, quem é que avalia A nascente da canção, a mágica do dia Pensar só nos traz alegria Pensar só nos traz alegria Saber já é outra questão Somente quando sonha um homem vai ao céu E o resto é pelo chão Ana Raiz é trovão Ana Raiz é trovão, mulher e valentia Um conhece a direção, a outra estrela guia Um caminha pela luz e a outra se alumina São as cores do destino que os diferencia Um dia, um dia, um dia Que nasce do seu coração e tudo se resume Na hora da aurora, hora do parão Ana Raiz é trovão Música 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 Todos teus sonhos Música 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 Música